Oi gente, mês de janeiro eu fiz uma brincadeira no Instagram que foi muito legal, que foi colocar durante 30 dias fotos da nossa casa. A gente usou a hashtag minha casa em 30 dias e hoje eu resolvi vir aqui mostrar para vocês as 30 fotos que eu usei nessa brincadeira. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espero que você tenha gostado. São cantinhos que eu fotografei com muito gosto e me segue lá no Instagram, compartilhe com seus amigos e não esquece de clicar em curtir. Beijo grande para você e tchau.